Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui pra vocês Isso aqui é uma central Icon Atom Octa-4 Intel com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Tela Full Touch de 9 polegadas Ela não tem os botões, ela é toda lisa A gente tem também o modelo de 9 polegadas com os dois botões Que é a X-Droid X2 Em termos de configurações é exatamente a mesma O que muda é que uma tem botão e a outra não Tá bom? Com relação a aparecer ar-condicionado, barra dinâmica, essas coisas Pra fazer isso tem que fazer a integração do carro com a central A gente sempre observa pra vocês que se fizer isso perde a garantia do carro Pode se informar em qualquer concessionária Você vai ter essas informações Nós não fazemos, optamos por não fazer Mas o carro é da pessoa, se a pessoa quiser ela pode fazer normalmente Nós já tivemos clientes que teve problema com isso Então a gente então opta por não fazer Não vou entrar em maiores detalhes Tem outros vídeos que eu comento Esse daqui eu vou encurtar ele um pouco Até porque o cliente está com um pouquinho de pressa Tá bom? Então aqui uma tela Full Touch de 9 polegadas Rádio AM FM Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Se você quiser baixar a agenda de telefone, você baixa Se você quiser reproduzir arquivos de áudio que você tenha no celular Você também reproduz normalmente Tá ok? Via Bluetooth GPS Offline Que é um GPS que você não precisa de internet pra estar utilizando ele Porém, se você estiver conectado na internet Ou estiver navegando online com ele Ele também vai te dar informações de trânsito Desvio, congestionamento, essas coisas E vai também fazer atualização online dos mapas Reprodutor de música e vídeo Então se você tiver arquivos de música e vídeo no pendrive Ele vai reproduzir normalmente Tá ok? Lembrando, música MP3, vídeo MP4 ou AVI Tá bom? E aqui a gente tem a tela principal da central E aqui o cardápio de apps Que vem já instalado na central Lembrando, a primeira coisa que você faz quando você compra uma central Android É configurar sua Play Store Configurou sua Play Store Você vai automaticamente Vai liberar pra você atualizar os aplicativos já existentes na central E vai permitir que você baixe novos aplicativos Tá bom? A central já vem com Google Maps, Facebook A própria Play Store Ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome YouTube, Aze, Spotify Tudo pronto pra utilização Tá? Configurou a Play Store Você consegue utilizar tudo normalmente A central também possui espelhamento de celular Seja ele Android ou iPhone Lembrando que O espelhamento a gente usava muito quando a central era o Windows Aqui no caso já é uma central Android Então o espelhamento se torna obsoleto Porém ela espelha também Tanto Android quanto iOS O Android Lembrando que tem alguns modelos Por exemplo, Motorola, Asus Que não funcionam E o iOS De vez em quando ele atualiza Para de espelhar Tem que esperar a Apple Mandar outra atualização Pra ele voltar a espelhar Tá ok? Mas ele espelha normalmente Só que você não usa Porque você tem tudo na tela da central Tá? Então você já tem os aplicativos aqui Você não precisa espelhar o Waze Você tem o Waze aqui Você tem o Google Maps Tem o Netflix Tem tudo Tá? Então você acaba não utilizando o espelhamento Beleza? GPS Offline também já vem instalado na central Central com dois anos de garantia Tá? De fábrica Não é garantia dada pela loja É garantia de fábrica Nós damos seis meses de garantia De extensão de garantia pela loja Porém na assistência da fábrica Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se vier pessoalmente a nossa loja A instalação é gratuita Se comprar pelo site o frete é grátis Tá ok? Central 100% Outro dia galera Só pra vocês entenderem Quando a gente fala negócio A questão de produto, pós-venda, enfim É O cliente comprou uma central igual a essa Numa loja em São Paulo No centro de São Paulo Pagou R$1.950 na central Depois trouxe pra nós instalar Ele gastou mais R$250 Já são R$2.200 Tá? E detalhe A dele não tinha TV Full HD E era 90 dias de garantia A nossa saia à vista R$2.330 Ou seja, R$130 a mais Com TV Full HD E com dois anos de garantia de fábrica E outra Se você precisar de qualquer eventualidade Você sabe onde a gente está A loja tem 14 anos de mercado Tá? Então não é uma loja que abriu ontem Nós não abrimos ontem A gente trabalha com multimídia desde 2010 É a loja mais antiga em atividade Especializada em multimídia de São Paulo Então às vezes você acha que você está economizando Mas na verdade você está acabando pagando mais caro até Tá bom? Então dá uma pesquisada Vê E não necessariamente conosco Mas você tem várias lojas boas em São Paulo Tá? Então procura essa segurança Porque é um investimento caro Você está investindo aí mais de R$2.000 Então é importante que você tenha um pós-venda lá na frente Tá bom? Qualquer dúvida O site é www.insenosgaragem.com.br Tanto no site quanto na loja Você pode pagar tudo em até 12 vezes sem juros Ou à vista Um desconto que a gente sempre dá Beleza? Ah, só mostrar aqui pra vocês Câmera de ré Engatou a ré A câmera entra Já entra o sensor também O sensor indicando a distância Tá? Esse sensor a gente que instalou Desengatou Ele vai entrar a câmera frontal Ela fica por 10 segundos Depois volta automaticamente Pra última função que você estava utilizando Beleza? Valeu galera Obrigado